Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar três, três lançamentos que a SM acaba de lançar no seu portfólio de produtos. Bora ver? Mas antes de continuar, eu tenho um presentaço para você que ficar comigo até o final desse vídeo. Ou seja, o seu presente de Natal e o novo já está garantido. Para saber que presente é esse, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, eu estou falando das treinas métricas que a SM acabou de lançar, juntamente com o suporte e também com o cabo aqui de segurança. E é isso que a gente vai mostrar aqui, cada detalhe desses produtos que fazem o melhor custo-benefício do mercado no quesito treinas métricas para serralharia, para oficinas e diversas outras aplicações. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos falar aqui a respeito das informações e características principais da treina. A parte superior possui uma escala métrica contínua, olha só que bacana. E na parte inferior, a fita também possui uma escala métrica contínua e outra em polegada. Mas o que me chama a atenção, olha só, é o modo conforme foi impresso aqui essa informação, essa escala. Ela é impressa no formato horizontal. Então quando você vai medir aqui a superfície, ou até mesmo medir com a treina em pé, fica muito mais fácil a leitura, a compreensão da medida. Um quesito que eu observo muito na hora de adquirir uma treina é a largura da fita. Nesse caso, essa treina mede 25mm de largura, deixando assim a treina muito mais estável, muito mais firme, até mesmo para você medir com a fita em pé. E a espessura dessa treina é de 0,15mm. Uma treina até muito grossa essa fita aqui, ela vai durar bastante, viu? Para ficar mais fácil aí de vocês compreenderem, olha só a diferença. Nós temos aqui a treina da SN com 25mm e tem essa outra treina aqui também de 5m, né? Ambas as treinas são de 5m, porém a largura aqui da fita é diferente. Ou seja, uma vai durar muito mais que a outra e vai facilitar até mesmo o trabalho, pelo fato de ela ser mais rígida, mais firme. Olha só pessoal, esses números eu achei bem grande, isso é muito bom porque facilita muito a leitura das medidas. E também outra coisa que me chamou a atenção foi que essa fita, se você observar de lado aqui, você vê que essas cores são antirreflexos. Ou seja, mesmo em condições de pouca luz, vai facilitar muito a leitura das medidas. Agora o recurso que eu observo muito na hora de adquirir uma treina é o ímã que vem na ponta de algumas treinas. E esta aqui veio, mas veio muito mais potente, olha só. A gente consegue levantar até mesmo um martelo e outras superfícies metálicas, uma roldana, alguma coisa do tipo. Por quê? O ímã é bem poderoso, isso vai ajudar muito. Inclusive na hora de a gente fazer medições, onde a gente encosta em uma estrutura metálica e vai esticando a treina. Aqui eu estou esticando a treina, olha só que legal. A treina está chegando quase ao fim e a gente já tem aqui quase 8m e a treina ainda continua fixada nessa coluna de ferro que a gente fixou. Outra coisa que não pode faltar em uma treina é o botão de travamento. Esse botão aqui, ele parece ser um botão bem resistente, ele é leve também de apertar e prático de usar. Então quando você precisar travar a sua treina, tem que ser de fácil acesso. E tem que ser um botão muito bem desenvolvido, que às vezes acaba amassando a fita ali e assim a fita acaba quebrando aquele lugar amassado. E ainda observando aqui a treina, olha só o corpo dessa treina, ele é construído num plástico ABS com revestimento emborrachado, tá? Fica muito melhor para você segurar a treina, dá uma sensação de segurança muito maior para a gente utilizar no dia a dia. Então acaba não escorregando pelo fato dela ser emborrachada. E a treina também conta com essa alça, essa alça de mão que ajuda para você pendurar em uma escada, alguma coisa do tipo, se você não tiver o suporte ou algo para poder fixar a treina. Então com essa própria alça aqui, você pode colocar no punho ou em alguma coisa que você esteja fazendo. Já o peso das trenas, essa treina de 5 metros, ela pesa aproximadamente 350 gramas e a treina de 8 metros, 550 gramas. Ambas as trenas, você tem 3 meses de garantia quanto a defeito de fabricação. Agora vamos falar a respeito das informações e também das características do suporte da treina e também do cabo de segurança que também está sendo lançado juntamente com as trenas. Esse suporte também é construído de plástico ABS e o mais interessante é esse sistema de engate rápido. Ele possui um botão de liberação rápida, push down, que permite que você ajuste a treina com facilidade e também rapidez. Olha só a praticidade disso. E aí E aí Música Agora para você que já tem algumas trenas aí e quer utilizar o suporte para a trena, também é possível, tá pessoal? Esta fivela é universal e é projetada para se adaptar a diversas variações de trenas aí do mercado, garantindo assim uma compatibilidade com diferentes modelos. E quando você compra dentro da embalagem, vem dois engates rápidos, que você pode colocar numa trena de 5 ou de 8 metros e trabalhar com as ruas ao mesmo tempo, conforme vocês estão vendo. E para questão de informação, este suporte é algo muito leve, ele pesa apenas 70 gramas e a garantia também é a mesma coisa, 3 meses de garantia quando é feito de fabricação. Agora, já o cabo para segurança, que é um outro acessório que se conecta a este suporte para a trena, ele é equipado com sistema anti-quedas, ele possui um comprimento de 1,30m. E a SM, pessoal, ela não lançou apenas a versão de 5 metros, mas também a de 8 metros, tá? E a SM, pessoal, ela não lançou a versão de 5 metros, tá? Bom, pessoal, conforme vocês viram, então tá aí a Trena Métrica com o suporte e também o cabo de segurança, um produtaço para nós que trabalhamos com serralheria, para você que trabalha com oficina, telhadeiro, trabalha na altura, né? E este produto aqui, ele vem completo para nos atender, atender a essa demanda que a gente tem. Nada melhor do que ter um dispositivo preso a nós, ele não ficar caindo conforme a gente mostrou aqui nos vídeos, né? E conforme eu mencionei, o presentaço que eu tenho para vocês é que nós, aqui do nosso canal, nós conseguimos um cuponsaço de desconto para você que quer adquirir não só a Trena, ainda mais o suporte e também este cabo, ou até mesmo um kit, um combo desses três produtos. Então basta você acessar o site da asmend.com.br, que a gente está deixando aqui no link de produtos mencionados, para você ter ali todos esses três produtos disponíveis para compra. Não só os três produtos, mas também o kit com os três produtos. E como eu disse, o presentaço que eu tenho para vocês, basta vocês utilizarem o meu cupom de desconto POX30 para ganhar 30% de desconto, é isso mesmo. Em qualquer desses itens aqui, você utilizando o cupom de desconto POX30, você vai ganhar 30% de desconto na compra desses produtos. Mas vale lembrar que esse cupom, ele só é válido até o dia 31 de dezembro de 2023. Então corra, por quê? Quando é novidade, a gente já sabe, todo produto que é novidade vende, acaba rápido, no instantinho os estoques estão zerados. Em qualquer produto que a gente já falou aqui no nosso canal. E não vai ser diferente com a Trena, sabe por quê? Porque além de ser um produto top, muito bem fabricado, desenvolvido, tem todos esses acessórios aqui que deixam o produto muito interessante e atrativo, o preço já está muito barato e ainda vai ganhar 30% de desconto com o presente de Natal do nosso canal, com o presente de Ano Novo aqui para vocês, tá bom? Então corra, aproveita essa oportunidade que está aqui na descrição desse vídeo aqui, no link de produtos mencionados. Espero que vocês tenham gostado, se ficou alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? É isso aí, forte abraço, até mais e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.